Fala você que tá assistindo aqui o React News, eu sou o Kili, vamos assistir aqui um vídeo do canal top que são as 5 coisas que todo adolescente já fez. Então antes de começar, já desce ali, já clica para se inscrever porque só os inscritos mais fodas deixa aquele likezinho agora no começo do vídeo. E não deixa de seguir o meu canal lá na Twitch que é onde eu vou fazer lives pra poder interagir com vocês enquanto eu jogo, enquanto eu desenho, vai ser bem da hora, o link tá aí embaixo na descrição. E vamos começar em 3, 2 e 1. Adolescência, basicamente, é o período onde se dá início a várias alterações em nossas vidas tanto físicas como mentais. Como muitos já passaram desse processo ou ainda estão neste período, é fato que sempre surge algo novo para se fazer. E cá entre nós, essa é uma das fases mais aventureiras de nossas vidas, onde descobrimos um turbilhão de novidades e tomamos escolhas completamente malpensadas. Experimentando um monte de coisa nova. Sejam bem-vindos ao top. E no vídeo de hoje, veremos discutir algumas coisas que todo adolescente faz ou já fez. Eita. Se você é um amigo do canal, já vai deixando aquele like sensacional. E vamos começar. Vamos lá. Vamos ver se eu já fiz. Ah, pera. Os pais da minha namorada não sabiam. Os meus sabiam. Então é ela que estava escondido, não eu. Para dar uns beijinhos, sem ao menos os queridos pais descobrirem. E aí, já namorou escondido? A gente namorava escondido dos pais dela. Assistiu a um filme adulto escondido. Todos os adolescentes são super curiosos em coisas talvez imperceptíveis aos olhos de seus pais. Como aquele canal na TV a cabo supostamente bloqueado. Ou talvez alguns filmes que, por acaso, estavam escondidos em lugares secretos. Inteligentemente, os jovens costumam esperar a melhor hora para poder assistir a esses filmes proibidos. Que seria quando todos estivessem dormindo durante a noite. E, claro, com a TV no volume zero para não chamar muita atenção. Para não acordar ninguém. Colar na prova. Quem aí nunca precisou de uma colinha para poder tirar uma nota boa. Bom, não podemos negar que a maioria das pessoas, ou supostamente todos, nós fizemos isso em nossas vidas. Já que muitas das vezes, os adolescentes esquecem de estudar em casa para uma prova que seria aplicada no outro dia. Com isso, a melhor maneira seria tentar colar algo nem que seja do seu amigo do lado. Para, ao menos, pegar uma pontuação boa e não levar xingos de seus pais quando chegarem em casa. E aí, já colou alguma prova no colégio? Já. Eu não era muito colar não, mas já colei. Mentira. Que idade. Não. Os jovens gostariam de ser, talvez, uma pessoa madura para poder chamar um pouco mais de atenção. Parecendo ser uma pessoa mais séria e experiente. Já em outros casos, muitos usam esse famoso método para conseguir entrar em lugares que são acima de 18 anos. É, já havia muita gente fazendo isso. Que conforme o tempo passa, a mesma pessoa começa a mentir novamente sobre a sua idade. Mas, ao contrário de antes, falando que é a mais jovem para poder se passar por alguém mais novo. Não, eu nunca fiz isso. Nunca fiz isso. Toda adolescência, independente do gênero, tem suas etapas. E, com isso, mudanças são o que mais acontecem em nosso corpo, trazendo consigo novas sensações e experiências. E, nessa fase, a famosa... Na meia, não é um pouco, não é gente. É algo comum e bastante procurado por jovens. A verdade é que, praticamente, todas as pessoas que passaram por essa fase já realizaram esse ato, tanto homens quanto mulheres. Normal, né, poxa? Não adianta negar. Isso é normal. E aí, curioso? Já fizeram alguma dessas listas? Não esqueçam de deixar um gostei e ativar as notificações. Assim, vocês ficarão ligadões em nossas fodásticas curiosidades. Espero vocês em nosso próximo vídeo. Valeu! Ó, o que eu tinha falado. Namorar escondido. Eu já namorei escondido dos pais da minha namorada. Os meus sempre soube. Não se importa com isso. Mas os pais da minha namorada, eles não queriam que ela ficasse com ninguém. Era aquela coisa toda. E, pelo menos, por um tempo, a gente teve que namorar sem eles saberem. Agora, mentir idade? Não. Nunca tive que mentir minha idade. Ou, pelo menos, não lembro de já ter feito isso. Mas e vocês? Já fizeram algo dessa lista? Fala aí embaixo nos comentários. Então é isso, galera. Se vocês querem mais vídeos assim, de curiosidades, mais vídeos do canal top, deixa o like pra eu saber. E comenta outros vídeos que vocês querem que eu assista. E lembra agora de passar lá no meu segundo canal, onde eu faço outro tipo de vídeo sem ser react. Primeiro, o link é da descrição. Então é isso. Eu espero te ver no próximo vídeo. E tchau.